Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Trader Esportes. Hoje a gente vai falar sobre essa galera aí que traz odds baixas, que tem muito green aí, tem 90, 80% de green no mês. E aí, será que é lucrativo no fim do mês? Não tem fechamento, não tem nada. Será que é isso que vocês querem? Às vezes a gente fica na dúvida, né, Lucas? Se vale a pena, se não vale, se quem sabe eu sigo esse cara aí. Pois é. Vamos falar sobre isso então, depois da vinheta? Vamos, vamos falar sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos ao Papo Trader Esportes. Eu sou o Lucas. Eu sou o Marcel. E, Marcel, antes da gente falar sobre tudo isso que a gente falou, eu só quero dizer para vocês que, olha só, olha que legal, essas camisetas estão lá na nossa loja, para quem ainda não visitou. Tem sempre promoção, Marcel, tem sempre uma camiseta ou mais estampas em promoções. E toda semana tem camiseta nova. Sempre tem uma estampa nova, Lucas. Tem sempre camiseta nova, então passa lá, aproveita, porque tem promoção nesse exato momento. Agora vamos falar sobre o conteúdo desse vídeo, Lucas, sobre o que a gente realmente quer trazer para essa galera aí. Posso começar, Marcelo? Vai lá, Lucas. Eu preciso começar. Dá a introdução aí, pessoal. Eu quero só dizer o seguinte, galera. O que acontece? Nós temos as nossas tendências aqui. E a gente toma muito hate. Não tem problema. É válido também, é do jogo. Mas a gente, se vocês aplanilham ou veem os vídeos de fechamento do mês, a gente procura sempre uma odd 2. As nossas odds, a média sempre é maior que 2. Sempre maior. Todos os meses até agora foi maior que 2. Não é? E mesmo assim a gente toma, né? Só que eu e o Marcel, a gente consome muito conteúdo no YouTube. Muito conteúdo trader até para saber o que a gente está fazendo e falando para vocês. E aí, num certo dia, nós estamos vendo isso. O que é que traz tendência? O que é que está bem? O que é que faz o fechamento? O que é que planilha? Vamos pesquisar, vamos ver essa galera. Até porque tem muito comentário aqui nos nossos vídeos também, Lucas. Ah, vai lá no Fulano e tal, Fulano e tal, acerta tudo. Vai lá no Ciclano, Ciclano, está mitando esse mês. Vamos ver então, né? Vamos lá, vamos ver. Não, espera aí. Precisamos ver. Aí a gente chega em alguns canais com mais de 100 mil pessoas, com mais de 20 mil views em um vídeo de um dia. Mais de 20 mil views. Os nossos vídeos de tendência pegam 600, 800 views. Os caras pegam mais de 20 mil views. Palavras usadas nos comentários. Mito, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, aí, pô, olha. Vamos, 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 já é. Aí, as entradas dos caras, Marcel, é 1,30, 1,40, 1,20. 45 entradas no mesmo dia. Ou, quando é muito baixo, essa aqui, tu entra na live. Cara, isso me indigna, cara. Isso é dica? Porque, assim, ó. Isso é tendência? Então, tu paga um tipser, né? Se tu quer entrar na live, tu vai pagar um tipser. Aí, o cara, ah, tu não tem tempo de operada nesse dia. Tu vai pagar o tipser. Aí, o cara vai te mandar na live. Ele vai te mandar, ó, esse jogo está pegando fogo. Esse jogo, ah, vai sair um gol, vai sair um canto, vai sair, sei lá, um cartão pro Fulano e tal. Aí, beleza. Aí, o cara está te mandando na hora. Mas, assim, ó. Ele vai te mandar, assim, ó. Ah, esse jogo aqui, ah, não vou mandar o back agora porque está odd 1,25. Mas aí, tu espera valorizar na live. Vai valorizar? Né? Um Barcelona, por exemplo, em odd 1,25. Ah, depois foi green, né? Beleza. Aí, claro. Não. Aí, beleza, né? Um Barcelona, em 1,25, ele vai valorizar no segundo tempo. E se o Barcelona fizer um gol no primeiro tempo? E cadê o fechamento do mesmo, cara? Não existe fechamentos nesses canais. O que eu quero... Deixa eu só fazer um esclarecimento. Não está errado, tá? Não está? Eles não estão fazendo nada errado. O que eu acho que está errado é nós, cara. É isso que eu estou me questionando. Eu quero até que vocês comentem e nos ajudem, tá? Porque a gente fez o canal muito para contar nossas experiências. A gente foi ficando mais experiente também com o passar do tempo. Se achou no direito de trazer tendência. É, a gente começou a ver. Bah, daqui a pouco a galera está precisando de, sei lá, um apoio maior, né? Ah, vamos tentar trazer uma pré-live. Pré-live a gente sabe que tem uma dificuldade absurda, né? Então, cara, vamos trazer um negócio que seja de valor realmente. Porque não vai dar para dar queixote, não vai dar para fazer nada. Não vai dar para proteger, não vai dar para fazer nada. Então, cara, vamos trazer uma odd de valor. A gente perdeu dois, mais que dois, até às vezes. A gente chegou a trazer bilhete, odd de sete, odd de quinze. É só ver o último mês, que fechou no red, meio por cento no red. A gente teve quase igual ali, né? Quer dizer, teve muito mais red do que green, na verdade. E fechou meio por cento. É, isso. Não fechou totalmente no red. Assim, um horror. Por quê? Por causa das odds, cada uma não dá outra. Só que a minha pergunta é, vocês querem isso? Vocês querem odds um e vinte, um e dez, um e trinta? Vocês querem esse tipo de coisa? Porque o que a gente está vendo na internet hoje em dia, é que a galera está achando isso fantástico. É lucrativo você ter que ganhar três, quatro greens para cada red que tomar? E foi esse o balanço que a gente chegou a fazer, né? A gente chegou a olhar esse cara assim, ó. Cara, o cara tem muito view. O cara, todo mundo comenta bem do cara. Não, vamos pesquisar o trabalho do cara. Então, se o cara realmente traz um trabalho interessante e tudo mais. Vamos lá olhar. Cara, os dias que a gente olhou, se a gente fez o fechamento do dia, o cara terminou no red. Claro, se tu pegou ali, por exemplo, ah, vai dar back Real Madrid, mas está um e quinze agora. Vamos esperar na live. Bom, se tu esperou na live, valorizou. Aí, bom, de repente aquele dia foi green, entendeu? Mas se a gente pegar a tendência, a pré-live, o cara fechou no red todos os dias que a gente olhou. E aí todo mundo comenta que o cara é mito. Não estou querendo denigrar ninguém. Não estou querendo falar ninguém. Só para deixar bem claro, são várias pessoas. A gente quer entender o que está acontecendo. São vários canais, várias pessoas. Não é uma. Tá? Não tem... Ah, porque é o fulano que faz isso. Não, agora eu entendi. Está falando dele. Não, 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 não. São vários canais que a gente foi ver. Tem canal de 100 mil, tem canal de mil, tem canal de 2 mil, de 3 mil. E a gente deu o exemplo do maior canal que a gente chegou a ver, porque é muito público. A gente ficou assustado, né? Porque para nós é muito interessante o view de todo mundo também. A gente quer que todo mundo veja nossos vídeos. É muito interessante. Por isso que a gente sempre pede. Se inscreva no canal, curta o vídeo, porque isso leva para muito mais gente. Só que daqui a pouco o cara está tendo muito view no vídeo dele. E o cara não está sendo lucrativo na pré-live. Será que a gente tem que fazer isso também? O que está acontecendo, né? Será que seria mais interessante a gente trazer odds para vocês que, bem dizendo, nunca ia dar head, mas também nunca ia ser lucrativo. Porque se você toma um head, tem que ganhar 4. Aí é claro, o cara tem 100 heads, 100 greens, mas tem que ter... E 40 heads? Já não valeu? Já não valeu, já está no head. Nem sei lá que eu só falei, já me perdi. Não, mas está certo, está certo. Já está no head, se ele tiver 100 greens, 40 heads nessa odds, ele já vai estar no head. Então, eu nem sei explicar, porque é uma coisa, é um assunto que surgiu. Nós estávamos aqui gravando um outro vídeo e aí de repente surgiu esse assunto porque, cara, é isso que vocês querem? Deixem nos comentários. Isso, a gente quer saber, esse vídeo é para isso. A gente quer saber o que realmente interessa vocês. Isso é quase uma pesquisa aí para o nosso canal, para a gente ver o que vale a pena a nossa tendência. Daqui a pouco, a gente está trazendo tendência com odds 2, odds 2 e 40, e daqui a pouco não é isso que vocês querem. Porque é claro que vai dar head, né? O que vai... Isso, não. Vai ter muito head, com certeza, né? É uma tendência, é uma tendência, mas é algo muito mais difícil de se concretizar do que se fosse uma odds 1 e 30, 1 e 40. Deixa eu dar um exemplo. Tu tem trazido os over goals. Sim. Às vezes são 6, 7 jogos. 5... Se tivesse separado, né? Se tivesse separado. 5 davam greens e um head. Você entendeu? Não, a gente junta tudo para pegar uma odds alta. Daí um dá head. Dá head em todos. Aí deu head em todos. Mas se nós tivéssemos feitos separados, se vocês prestaram atenção nas entradas que tem, teriam dado tipo 5 greens e um head. Mas só que greens... Eu não consigo entender. Galera, prestem atenção na transparência das coisas. A gente sempre pede isso para vocês. Não só nos canais, mas esse é um exemplo que a gente está dando hoje. Mas nos tipsers também. Na galera que traz as dicas para vocês. Cara, o cara faz o fechamento do dia. Hoje foi 10 greens e 2 heads. E aí? Foi lucrativo o dia? É isso que eu quero saber. A porcentagem foi boa, foi interessante. Cresceu a banca, não cresceu? Tudo bem, um dia vai dar heads. Outro dia também vai dar heads. Outro dia vai dar green. Mas, cara, no longo prazo. Está sendo interessante ou não está sendo interessante? O que eu quero dizer é que eles não estão fazendo nada errado. Eu quero saber. Vocês. É isso que vocês querem. Porque está certo. É justo jogar numa odd 1 e 10, 1 e 20. Não tem nada errado se ele quiser não trazer um fechamento. Se eles quiserem não mostrar para vocês se foi green. Até porque não tem um fechamento. Não tem. Porque espera valorizar na live. Então, não tem um fechamento. Vários fazem isso. Então, tipo, não tem nada de errado. Pode ser lucrativo só com a de baixa? Pode também. Se você está sendo, beleza. Não adianta comentar aí embaixo agora. Isso é lucrativo. Vocês não sabem de nada. Ok, filhão. Parabéns. Seja lucrativo. Nós não conseguimos. E 99%, 100% dos profissionais falam com a gente nas entrevistas que para eles, odds assim não vale a pena. E eles não operam. Não funciona. Entendeu? Então, a gente ficou com essa pulga assim de, tipo, ter um público gigantesco. Nós temos um público gigantesco. Vocês são gigantescos. A gente tem mais de 20 mil inscritos aqui. É maravilhoso. Mas os caras têm mais do que o triplo, entendeu? De audiência e de coisa para uma coisa que para mim não está fechando. É, a gente quer entender. Daí é uma opinião. Aí mais uma opinião nossa agora. Que não está fechando. Mas o que vocês querem? Vocês acham que vale a pena continuar tentando odds de valor? Ou acham que vale a pena fazer 10 mil entradas e tentar pegar green em odds 1,20? 1,30? É que, na verdade, a gente se identifica muito com o nosso estilo de vida. Por exemplo, a gente tem outra profissão. Como vocês já sabem. Quem acompanha o nosso canal mais tempo já sabe. A gente tem outra profissão. E o trade para nós é mais uma diversão. E claro que a gente estuda muito. A gente se dedica muito. A gente ama isso. É, ele começou com uma diversão. Mas hoje em dia ele está tomando muito tempo. Porque a gente gosta demais. Gosta muito disso. E aprendeu muito nesses anos todos. E a gente acredita muito que, assim, acho que pelo menos 70% da galera que nos acompanha aqui também tem uma profissão. Não tem tanto tempo, assim, de ficar analisando durante o dia. Então, a gente tenta trazer a tendência mastigada ali para o cara. Ó, odds de 2, odds de 2,15, odds de 1,90. Cara, entra porque a tendência é que bate. Se não bater, beleza. A outra também é tendência que bate, talvez. Vai recuperar essa que não bateu. Então, é isso que a gente busca trazer para vocês. A gente quer saber se está interessante do jeito que a gente está trazendo, né? Ou se não, se a gente, de repente, a gente pode tentar reformular para o próximo mês aí. A gente quer ouvir vocês hoje. E não precisa comentar ninguém aqui embaixo. Ah, o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo. Não precisa, tá? Não faça isso. A gente está querendo só saber do método. Como vocês preferem? Como vocês querem? Só que a gente usou esses exemplos porque a gente vê os caras com muito view numa coisa que para nós não funcionaria. Mas funciona para vocês? O que vocês acham? Deixem nos comentários aí para a gente. Galera, talvez tenha sido um pouco pesado esse vídeo. Não era a nossa intenção fazer um vídeo pesado. A gente quer fazer sempre um conteúdo leve para vocês. A gente quer, na verdade, entender o que vocês estão querendo realmente para trazer um conteúdo que seja de valor para todo mundo. Essa é a nossa principal preocupação aqui sempre no canal. Trazer coisas que vocês realmente valorizem, que seja interessante para vocês, né? E a gente possa trazer uma metodologia que seja de acordo com as necessidades de vocês. Então, a gente conta muito com o comentário de vocês aqui hoje. Hoje, principalmente. Isso, para ver se nosso trabalho está sendo bem feito, se não está sendo bem feito. Se vocês preferem de outra forma, a gente também vai levar muito isso em consideração para o trilhar aí da caminhada aí nossa, na sequência do nosso canal aqui para vocês. E se vocês quiserem continuar recebendo esses vídeos que a gente faz aqui, que entra todo domingo, se inscreve no canal, ativa o sininho. 67% das pessoas que consomem todo o nosso conteúdo, Marcel, não estão inscritas. Tem não like, tem não like, não é força. Olha bem, nós temos 20 mil, 21 mil já. E 67% não é inscrito. Também tem o nosso Instagram, arroba papo trilha do esporte, que está sempre sorteando. Que está rolando lá o sorteio de AstroPay. Arroba papo trilha do esporte, está rolando nesse momento. Abre aí o teu Instagram já, já segue, já participa. E o Telegram também está aí. Se quiser entrar nos grupos de Telegram, está na descrição. Era isso, Marcel? Isso aí. Nem era para ser assim tão polêmico, né? É isso. Ficou um pouco pesado, né? Não apontem ninguém. São várias. Não é ideia, não é ideia. Várias pessoas que fazem isso. A gente quer saber se vocês gostam disso. Beleza? Valeu, galera. Esperamos vocês na próxima. Então, muito obrigado por quem ficou até agora. Um abraço a todos e... Bye. Valeu.